Eu quero ver, isso aqui é mulher, é outra sem vergonha, quer ver, quer ver, é outra, é? Quem? Ela imita o Silvio Santos? Ela imita o Silvio Santos, manda me matar. Mas... Você imita o Silvio Santos? Quer ver? Nodoro. Bem, senhoras e senhores, telespectadores de todo o Brasil, estou ao lado de Silvio Santos, aí! E tem a pose clássica, a pose clássica. Bem, mas você sabe que se eu levantei dessa cadeira Pelo menos seisinho eu vou levar E se eu não levar A gordurela leva, viu? Aliás, a minha poltrona tá levantando Porque ela sentou E a minha subiu Foi pra cima Vocês falam que não é Não é sargento É sargento, sim Bobeia pra você ver uma coisa Bobeia pra você, vai te mostrar a pistola dele Ganhou cem reais